O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Segunda-feira, mais uma semana juntinhos e esta semana trabalhando língua portuguesa. Isso, nós vamos estudar a sequência 2 do material Aprender Sempre. Tá? Então, nossa aula hoje vai ser de língua portuguesa. Vamos passar a semana inteirinho, juntinhos, duas aulas juntos, construindo, aprendendo juntos. Bom dia, professores! Bom dia para você que está aí do ladinho dos nossos pequenos. Obrigada pela parceria. Bom dia, professora Kelly! Bom dia, professora Viviane! Bom dia, turma animada do terceiro ano! Todo mundo aí, apostos para essa aula de língua portuguesa, para a gente aprender muito juntos. Tenho certeza que vocês vão adorar essa semana. Além disso, nosso agradecimento sempre especial a professores e professoras que nos acompanham e a todos os responsáveis. Professora Viviane, boa aula! Obrigada! Para quem está chegando, né? Nós vamos trabalhar essa semana a sequência 2 do material Aprender Sempre. Acredito que muitos de vocês já têm acesso a esse material, mas se não tem, não tem problema. A gente prepara o aula com muito carinho, vocês vão conseguir acompanhar e depois vocês fazem o registro quando tiverem acesso a esse material. Tá bom? Nossa, essa sequência é a sequência de brincadeiras. Brincadeiras tradicionais. Nós vamos passar uma semana inteirinha conhecendo várias brincadeiras. E qual é o objetivo de tudo isso? Você ampliar aí seu conhecimento sobre as brincadeiras e depois você vai escolher uma para ensinar para um amigo ou para um familiar. Tá bom? Vamos lá com a habilidade do dia? Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. Então, nós vamos, gente, ter acesso a trabalhar com texto instrucional. Nós vamos trabalhar com regras de brincadeiras. E aí a gente vai, hoje, para a nossa aula, nós vamos ler em colaboração com a professora, nós vamos localizar informação explícitas e vamos localizar informação implícita. Então, esse é o desafio da aula de hoje. Lembrando que nós vamos trabalhar com as aulas 1 e 2. Professores, algumas adaptações foram feitas para o tempo da TV, para o desenvolvimento da aula aqui, pelo centro de mídias. Mas fiquem tranquilos que não vai comprometer a essência do trabalho. Tudo bem? Então, vamos lá para a primeira coisa. Nós vamos falar sobre brincadeiras tradicionais. Correto? Então, nós vamos aí, trouxe uma definição para vocês do que são brincadeiras tradicionais. Eu acredito que a partir da leitura que a gente for fazer ali, vocês vão começar a entender por que nós vamos trabalhar também, né, a brincadeiras tradicionais. Então, vamos ler com a gente aqui, ó. Brincadeiras tradicionais. As brincadeiras tradicionais, as brincadeiras consideradas tradicionais, fazem parte da cultura popular. Muitas delas vêm sendo passadas há mais de 100 anos, de geração em geração, atravessando o tempo, sofrendo modificações de acordo com a região ou época. Ficou claro o que é a brincadeira tradicional? Hã? Brincadeiras tradicionais são aquelas brincadeiras que passam de gerações para de gerações. E é isso que durante essa semana a gente vai estar aí participando junto com vocês. Tá bom? Para começar, do que você gosta de brincar? Professora Kery, do que você gosta de brincar? Do que você gostava de brincar? Ah, é que eu gostava, né? Não, eu brinco ainda, a gente gosta de brincar ainda, quando reúne as pessoas. Por que vocês gostam de brincar, né? Eu gosto muito de brincar de amarelinha. Amarelinha, legal, a gente brinca, ainda mais a gente que trabalha com os menores, com os alunos do primeiro ano, a gente precisa estar sempre envolvida com eles, brincando com eles. Sim. E você, do que você gosta de brincar? Ah, ó, estão falando que gostam de brincar de lencinho na mão. Lencinho na mão? Então, vamos colocar aqui. Lencinho. 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 Na mão? Na mão. Qual outra brincadeira vocês gostam de brincar? Mãe da rua. Mãe da rua, legal, mãe da rua. Ih, eu vou pegar o azul. Mãe da rua. Mãe da rua. Mãe da rua. Isso. Qual outra brincadeira vocês gostam de brincar? Colocar ali pra gente cobra-cega. Cobra-cega, legal. Cobra-cega. Cobra-cega. Mais alguma? Passa anel. Passa anel. Tô voltando a ser criança. Turminha, essas são as brincadeiras que vocês gostam mesmo de fazer no seu dia a dia? Minha, essas são as suas brincadeiras favoritas? Nossa, estou feliz, professora. Juro que eu esperava outra coisa de vocês. Mas vocês, olha, me deixaram muito feliz. Essas são as brincadeiras que vocês costumam brincar com seus amigos, com primos, quando você sai em família. Essas são as brincadeiras? Estão colocando lá queimada. Queimada. Também gosto muito de queimada. 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 Mais alguma, turminha? Queimada. Boneca. Brincar de boneca. Brincar de boneca. Legal. Eu tinha muitas bonecas de pano. Quando eu era criança. Boneca. Gosto também de boneca. Mais alguma brincadeira, professora Kelly? Tem. Pega, pega. Pega, pega. Ah, pega, pega, turminha. Até adulto a gente brinca às vezes, né? Sim. Pega, pega. 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 Isso. Ah, estão falando que gostam de brincar de casinha. Ah, que delícia. Casinha. Você já fez muita comidinha? De barro. De barro. E de mato também, né? A gente ficava... Casinha. Casinha. Mais alguma coisa? Ah, ó. O mestre mandou. Hum, mestre mandou. Nossa, estou ótima para escrever aqui, hein? Tá. Mandou. Isso. Turminha, essas são as brincadeiras que vocês gostam de brincar no dia a dia de vocês. Voltando lá para aquela leitura que eu fiz sobre brincadeiras tradicionais, são aquelas brincadeiras passadas de gerações para gerações. Mas, pergunto, será que essas brincadeiras que hoje vocês gostam muito de brincar, os seus avós brincavam? Será, professora Kelly, que os nossos avós brincavam de lencinho na mão, mãe da rua, cobra cega, passa anel, queimada, boneca, pega, pega, casinha e mestre mandou? Será que os nossos avós brincavam? Acredito que sim. Talvez não tanto como nós brincamos. Mas eles também brincaram de algumas delas, professora Vivian. Isso. E vocês? O que vocês acham? Perguntem aí, quando vocês tiverem a oportunidade. Será que as brincadeiras dos seus avós são as mesmas brincadeiras que vocês brincam hoje? Ou elas sofreram algumas modificações, como a gente viu ali, ao longo dos anos elas foram sofrendo alterações, ou vocês brincam de maneiras diferentes que os seus avós brincavam. O que vocês acham sobre isso, professora? Eles estão dizendo para a gente que foram os nossos avós que ensinaram muitas dessas brincadeiras. Ah, muito bem. Por isso a gente chama de brincadeiras tradicionais. São brincadeiras que estão aí há muito tempo e podem ter certeza, vão permanecer por muito tempo que vocês não vão deixar elas caírem no esquecimento. Então, é isso que a gente vai trabalhar esta semana. A gente vai olhar para essas brincadeiras tradicionais. E quanta coisa a gente vai aprender com essas brincadeiras. Hoje, para quem está chegando agora, são as aulas 1 e 2 do material Aprender Sempre. E hoje, qual é a proposta do nosso trabalho, turminha? Vocês vão ler regras junto com a professora, em colaboração com a professora. E depois a gente vai localizar informação explícitas e informação implícita. Vamos lá? Vê a primeira brincadeira? Vocês conhecem essa brincadeira? Vamos lá. Vocês conhecem essa brincadeira? A Proto falou que brincadeira não sai de moda. Ah, as brincadeiras são tradicionais. E a gente precisa cuidar disso, né? Cuidar para que realmente elas não saiam de moda. E aí, turminha? Você conhece essa brincadeira? Professora, olhando assim, que brincadeira te faz lembrar? Te remete a essa imagem a qual brincadeira? Ah, já estão lembrando ali junto comigo que essa imagem remete à brincadeira de rouba-bandeira. Ah, rouba-bandeira é como vocês conhecem? Rouba-bandeira. O que tem nessa imagem que faz vocês pensarem que é rouba-bandeira? Olha lá para a imagem. Nossa, mas tem uma bandeira gigantesca nessa imagem. Isso. E legal, professora, que já apareceu ali vários nomes para essa brincadeira. Essa brincadeira que a gente está trazendo aqui para vocês é a brincadeira pique-bandeira. Você conhece? Vocês conhecem essa brincadeira pique-bandeira? Eu conheço e já brinquei muito na minha infância. É uma brincadeira tradicional. Aprendi com os adultos quando eu era criança e já tive a oportunidade de ensinar para os meus alunos. Olha como ela vai passando de geração para geração. Vocês já brincaram de pique-bandeira? Temos pessoas dizendo que não brincaram de pique-bandeira. Nunca brincaram de pique-bandeira. Uau! Isso é legal também. Porque é uma oportunidade de você aprender. E quem sabe essa vai ser a brincadeira que você vai escolher para ensinar para um amigo ou para um familiar. O objetivo da sequência era que vocês ensinassem para a outra turma. Só que a gente não consegue. A gente não está na escola. A gente não vai conseguir trabalhar essa sequência lá na sala de aula e depois ensinar para os amigos da outra turma. Então, a sugestão é que vocês ensinem para um amigo muito especial ou para algum parente. Vamos lá, então. Não brincaram? Você vai gostar dessa brincadeira. Olhando assim, eu falei que é pique-bandeira. Na região que você mora, ela tem esse nome? Pique-bandeira? Ou ela tem outro nome? Ah, professora. Já colocaram ali que ela recebe outros nomes. Quais são os outros nomes? Como você chama? Quando eu morava lá em Minas, bem pequenininha, eu tinha outro nome. Eu não conhecia como pique-bandeira. Eu conhecia com outro nome. Qual nome vocês conhecem? Ó, tem bandeirinha. Bandeirinha. Vou anotar aqui, tá bom? Professora, você vê se eu não vou pegar. Tá. Tá bom? Bandeirinha. Bandeirinha. Deixar você adiantar um pouquinho a sua escrita e eu falo os próximos que estão aparecendo ali. Bandeirinha. É um nome que eles davam para ela também. Bandeirinha. O rouba-bandeira é bem citado pela maior parte dos nossos colegas que estão ali se comunicando com os nossos estudantes. Essa que eu conhecia. Rouba-bandeira. Rouba-bandeira. Isso. Tem o pega-bandeira. Pega-bandeira também. Mais alguma apareceu com a contribuição da turma? Não, foram essas que apareceram. Então, turminha, existem várias maneiras, né? Bandeirinha guerreou. Tem várias. Bandeirinha estourou. Bandeirinha estourou. Não sei qual é essa região. Aqui ela está como pique-bandeira. Quando eu era pequena, chamava rouba-bandeira. E como você brincava, professora? Também rouba-bandeira. Rouba-bandeira. Mas, como a gente viu aí contribuições de vocês, tem lugares que chamam de bandeirinha, rouba-bandeira ou pega-bandeira. Lembrando que isso é importante por conta dessa contribuição da cultura popular. Cada região vai dando um nome para a mesma brincadeira. Mesma brincadeira com nomes diferentes. Tá bom? Então, quando chegaram aqui, Viviane, vamos... Quando eu cheguei aqui em São Paulo, Viviane, vamos brincar de pique-bandeira. Eu falei, mas eu não sei brincar disso. Quando eu fui brincar, que eu entendi. Era rouba-bandeira. Então, essa é uma brincadeira tradicional que a gente precisa aí lutar, como diz a professora, né? Para que essa brincadeira não saia de moda, porque é muito bom essa brincadeira. Então, vamos lá? Turminha, vou apresentar para vocês que não conhecem o pique-bandeira. Tá bom? E quem já conhece, presta atenção se o jeitinho que está essa regra dessa brincadeira é do jeitinho que você conhece. Então, a professora vai ler as regras do pique-bandeira, lembrando que essa semana a gente vai estar conhecendo, né? A gente vai estar conhecendo brincadeiras tradicionais e nós vamos começar com o pique-bandeira. Bom, preste atenção nas regras e na organização do texto. Hoje nós vamos ler com a professora e localizar a informação explícita e implícita. Vamos lá, então. Pique-bandeira. É o nome da nossa brincadeira. Número de participantes. No mínimo, quatro. Então, quando você for brincar de pique-bandeira, precisa chamar uma galerinha aí de, no mínimo, quatro colegas. Tá? Senão não dá certo essa brincadeira. Então, no mínimo, menos do que quatro, a brincadeira não vai rolar. Material necessário. Duas bandeiras de cores diferentes ou outros objetos como garrafas pet. Esta bandeirinha, gente, preste atenção. Você não precisa se privar dessa brincadeira se você não tiver as bandeirinhas. Quando eu brincava, a gente usava galho de árvores. E você, professora? Quando você brincava, usava o quê? Ah, normalmente, uns pedaços de tecidos doados ali pelas mães dos colegas, né? Que eu tive a felicidade de morar numa rua que a gente tinha as mães costureiras e sempre tinha um pedaço de tecido. Então, olha lá. Se você não tem uma bandeira, você pode improvisar esses objetos. O importante é que tenha um objeto para ser capturado, como a gente vai, resgatado, como a gente vai falar aqui. Na minha época, a gente ia lá na árvore, arrancava um galho e colocava um galho em cada ponta. A professora Kelly usava tecidos, restos de panos. Vocês podem usar a garrafa pet, um chinelo. Chinelo vai parecer ali. Chinelo. Uma bola. Uma bola. Os meninos que brincam sem camiseta, pode deixar as camisetas dos meninos. Então, assim, por falta de bandeirinha, você não vai brincar, tá bom? Não vai deixar de brincar. Você improvisa, então. O material é sempre dois objetos, um para cada time, tá bom? E o chinelo está ganhando em disparada. Isso, chinelo a gente usava muito. Rapidinho a gente tira do pé. Chinelo é bom para fazer golzinho, chinelo é bom para brincar de pique e bandeira, chinelo é bom para tudo, tá bom? Então, vamos lá? Estão falando que é até bom para apanhar. Olha lá, a equipe aqui que está falando. Vamos lá. Isso não faz mais parte da nossa época. Não faz. Local. Área livre pode ser um pátio ou uma quadra da escola. Na nossa época, né, professora, a gente tinha a oportunidade de brincar na rua. Hoje, a gente que mora aqui em grandes cidades, isso não é muito comum. Reunir os amigos para brincar na rua. Então, você precisa escolher um lugar adequado para brincar. Quando eu era criança, eu conseguia brincar tranquilamente nas ruas. Hoje, minhas filhas nessa grande cidade não conseguem brincar na rua. Aí, você, se você tem um local, se você mora no interior, mora num local que você consiga brincar na rua, aproveite. Caso não, procura um lugar adequado. No caso, pátio, quadra ou um lugar aí que você tem um espaço aberto. Sim. Tá bom? Então, esta é a primeira parte de um texto instrucional, regras de brincadeira. Vocês observaram o que aparece na primeira parte? Olha aqui. A primeira parte traz o número de participantes, o material necessário e o local adequado. Esta é a primeira parte de um texto que a gente chama regras de brincadeiras. Vamos ver a segunda parte? Olha lá a segunda parte. A segunda parte de um texto de regras de brincadeira, traz para a gente como brincar. Então, vamos ver se o jeito que está posto aqui é o jeito que você conhece. Se é desta maneira que você brinca de pique-bandeira, de bandeirinha, rouba-bandeira, tá bom? Então, vamos lá. O grupo é organizado em duas equipes. O campo é dividido ao meio. Cada equipe escolhe um lado e coloca a sua bandeira na linha de fundo do campo. Estão conseguindo acompanhar até agora? Então, olha lá essa primeira parte. Vocês vão escolher um espaço aberto, dividir esse espaço ao meio, de um lado uma equipe, do outro lado a equipe. E na linha de fundo do seu campo, você vai colocar a sua bandeirinha e o outro time na linha de fundo vai colocar a sua bandeirinha. Tudo bem? Vamos continuar a leitura. O objetivo do jogo é atravessar o campo do adversário e recuperar a bandeirinha sem ser tocada. Você vai sair do seu campo e você vai ter que ir lá no campo do adversário, pegar a bandeirinha dele, voltar para o seu campo sem ser tocado. Vamos construindo aí para ver se é do jeitinho que você conhece. Então, continuando. Quem for pego, fica parado no lugar até que um colega de equipe se arrisque salvá-lo. Para isso, basta tocá-lo. Para isso, basta tocá-lo. Assim, ele fica livre para voltar ao campo de origem ou investir mais uma vez na recuperação da bandeira. O time precisa decidir a melhor estratégia. Observe, é um jogo colaborativo. É um jogo em que vocês precisam, como equipe, se organizar, traçar uma estratégia para ver como vocês vão capturar, pegar essa bandeira. Então, é um jogo colaborativo. Se você tentar resolver sozinho, não vai dar certo. Vocês precisam criar estratégias entre a equipe para tentar conseguir trazer essa bandeira sem ser tocado. Porque se você for tocado, você fica parado e alguém tem que ir lá tocar você para você voltar para a brincadeira. O time precisa decidir a melhor estratégia, já que se avançar no campo do adversário com muitos jogadores, ficará com poucos para defender o seu campo. Ganha a equipe que resgatar a bandeirinha e realizar a travessia de volta ao seu campo com sucesso. Esta é a brincadeira Pique Bandeira. Pela leitura. Deu para entender, professora, como se brinca? Sim, deu para entender, sim, como se brinca. Estamos relembrando aí essa brincadeira tão gostosa, né? E aí? Você conhece essa brincadeira? Para você que conhece. Você conhece ela de outra maneira? Tem alguma regra, alguma coisa aí que vocês fariam diferente? Deixa eu apagar aqui, professora. Será que eles fariam alguma coisa diferente? Vamos ver aqui. Deixa eu apagar aqui. Turminha, nós tivemos lá a primeira parte. Na primeira parte de regras de brincadeira, ela traz ali os participantes, o material, o local. No segundo momento, a segunda parte, a gente leu como se brinca. Correto? E aí, agora eu vou querer que vocês... Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar essa localização de perguntas, de perguntas explícitas e implícitas? Então, prestem atenção lá. Quais são os materiais necessários para brincar? Quais são os materiais necessários para brincar, professora Kelly? Quais os materiais necessários? Ah, eu vou começar pelo chinelo, né? Não, estou brincando. Quais são? A gente precisa das bandeirinhas. Então, olha lá, para vocês que estão aqui, vamos voltar. Olha os materiais necessários. Duas bandeiras de cores diferentes. Está vendo? E onde eu acho essa informação sobre os materiais, professora? Primeira parte desse texto de regras de jogo. Na primeira parte. Então, olha lá, vou avançar. Quais são os materiais necessários para brincar? Vou colocar aqui duas... Duas bandeiras. Duas bandeiras. De cores diferentes. E aí, eles estão falando que qualquer coisa que a gente consiga identificar. Isso. Duas bandeiras ou... Qualquer objeto. Qualquer objeto. Lembrando, essa informação, ela está no texto. Eu só precisei voltar na primeira parte para localizar essa informação. Ou qualquer objeto. Qual é o número recomendado para os participantes? Ah, são quatro, professora. No mínimo, quatro. E onde eu acho essa informação, professora Kelly? Dos participantes. Na primeira parte do meu texto ou na segunda parte do meu texto? Na primeira parte do meu texto. Então, eu vou voltar lá. Olha lá. A gente está localizando a informação. Olha aqui. No mínimo, quatro participantes. Turminha, vamos parar nessa tela. Nós vamos dar uma pausa. A gente continua daqui cinco minutinhos. Continuamos essa aula, tá bom? Lembrando que a gente vai ficar juntinho, tá vendo? Até daqui a pouco. Até. Até. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto